Eu vou fazer hoje minha skin com apenas itens roxos Roxo, roxos, não sei gente Pra continuar nossa série de skin de uma cor só Então gente, vamos lá Hoje eu vou começar diferente Eu já vou começar personalizando Porque eu já tô com uma ideia aqui De um agasalho que eu quero muito colocar, gente Que é essa jaquetinha aqui Então eu já vou colocar ela aqui Ela tem uns detalhes brancos, mas hoje vamos considerar Branco e roxo, mas nosso foco mesmo É o roxo, lilás e... Enfim, né gente, vocês entenderam Eu também tenho essa calça aqui, gente Que eu acho muito bonitinha Olha, só que ela vai ficar estranha aqui nessa minha skin Então cancelamos ela Bom, vamos lá Eu preciso comprar algumas coisas aqui Então pra minha skin Primeiro vamos começar pelo cabelo, gente Eu amo comprar cabelo, juro pra vocês Então eu vou pesquisar aqui por purple Vugo roxo E vamos ver aqui o momento da indecisão Ah, ele já pesquisou tudo mesmo Então vamos lá, gente Eu quero fazer como sempre uma coisa bem fofinha Que vocês sabem que eu gosto de fazer coisas kawaii Nossa, eu tinha visto isso aqui Gente, esse aqui eu vou ter que comprar Eu achei muito bonitinho Gente, eu não sei porquê, mas roxo me lembra Olivia Rodrigo Por algum motivo Tá, vamos ver um cabelinho bem bonitinho, gente Hoje eu quero fazer uma coisa bem fofinha mesmo Ai, esses cabelinhos aqui pra colocar por cima da skin Eu acho tão bonitinho Mas depende muito do cabelo que escolher Porque se não escolher o cabelo certo fica estranho Tá, pera Eu vou ver o cabelo primeiro O cabelo principal Olha, gente Tem esse Que ele é curtinho Vamos ver como é que fica Ah, sim Eu gostei Mas ao mesmo tempo que eu gostei Eu não gostei, gente Olha Esse aqui, ó Daí a gente bota um outro cabelo por baixo Eu não queria um cabelo que ele fosse roxo roxão Assim, roxo tão escuro Ah, mas esse aqui tá bonito também, né, gente Só que eu acho que ele é um roxo muito forte Eu não sei Se bem que esse Eu achei que combinou com a skin Eu queria, na verdade, chiquinha, gente Chiquinha, chiquinha Eu não sei falar Eu acho muito bonito Mas eu não sei se eu vou encontrar aqui, gente Eu já desci pra Narnia aqui De tanto descer essa página aqui Ok, eu vou comprar esse aqui Mas talvez depois eu mude Ah, aqui, olha Que bonitinho Gente, eu achei bonitinho Dependendo da roupa que a gente vai colocar Ele já é um outro tom Só que eu achei bonitinho Pera O rosto, gente O rosto até tem esse aqui Mas eu não vou gastar meus robux Não sei o que não Porque custa 30 mil robux Não queremos gastar Ah, esse aqui Esse aqui eu achei tão bonitinho, gente Mas ainda não é aquilo que eu estou procurando Gente, o que é isso? Ah, é tipo uma espada Sei lá Mas vamos ver a roupinha aqui Depois a gente volta Vamos procurar aqui Eu quero uma calça das clássicas aqui Eu acho que eu devo ter alguma coisa no inventário também Ai, que ódio Ele veio pra cá direto Mas eu acabei de ver essa bolsinha de florzinha, gente Eu achei muito bonitinho Porque a skin Ela já está meio aqui nesse tema de Não sei explicar Meio que Por causa das borboletas, gente Uma coisa mais natureza Uma vibe assim Pera, tem esse colar também Aqui, ó De borboleta Que já entra meio que no nosso Nossa vibe natureza Hoje estamos numa coisa bem natureza Eu comprei algum acessório de cabeça Não, não comprei, né? A gente pode ver isso agora, gente Pra ver se eu tenho algum acessório Senão eu vou comprar alguma coisa Eu não sei se eu tenho Eu tenho essa coroa aqui Por algum motivo Eu achei bonitinho Mas não é tudo aquilo também Tá, rosto já temos aqui Pescoço Já temos também Ombro Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa Bom, não tenho nada Mas eu acho que não precisa Senão vai ficar muita informação Frente já temos aqui A nossa coisinha de Nossa bolsinha de flor Pras costas Eu acho que não vai precisar Porque o cabelo já tampa Metade praticamente E cintura Eu não comprei aqui o negócio E eu acho que tá bom, né? Por enquanto tá bom Tá, vamos ver aqui as roupichas Cadê as calças clássicas? Nossa, eu tenho certeza Que eu tenho alguma coisa De roxo, gente Mas eu queria uma coisa roxa mesmo Que não tivesse Tanto detalhe branco Gente, tanto de roupinha Que eu tenho aqui Misericórdia Eu tenho o catálogo inteiro Mas é de anos Como eu sempre falo Pô, acho que eu comprei Tipo, do nada Não, gente É muita roupinha De vários anos aqui Ah, eu acho essa aqui Tão bonita Pena que ela é muito branca Assim, ela não tem Tanto item roxo Olha, tem esse aqui Que lembra Aquela minha calça Que eu queria pôr Eu acho que Olha, combina até a florzinha Olha, gente É isso que eu tô Gente, agora eu entendi Por que eu tô querendo Itens de natureza É porque roxo Me lembra lavanda Então, aqui ó Lembra lavanda Nossa, gente Gostei, gostei Também tem essas roupinhas Aqui da Melanie Mas acho que não vai Combinar com a skin, gente E aqui já tá ficando Meio pré-histórico De novo Uma coisa bem 2018 Bem 2017 Essa Não, mas eu acho que Eu vou ficar com Aquela lá mesmo Da florzinha Que eu... Ai, gente Eu amei Tá, sapato, gente Eu poderia pôr um sapato, hein Será que eu encontro Um sapato roxo? Acho que até agora Eu não coloquei Eu não cheguei a fazer Nos vídeos Eu procurando sapato Será que tem roxo? Vamos ver, né Vai que tem Que purple Ai, que ódia Ele vai direto Pro negócio Tá, deixa eu botar em roupas Aqui vai que aparece Nossa, mas tem bastante roupa Gente, olha essa calça aqui Gente, que horror Não, que horror Que coisa feia É, gente Eu acho que não tem tênis Então deixa eu voltar lá Pro meu avatar Pra ver o que mais Que eu posso colocar aqui Ah, faltou ver O acessório, né Eu não sei Eu fiquei com esse aqui Eu acabei moscando, gente Eu acho que eu tenho que trocar Eu não achei outro Se bem que eu tô achando Bem interessante ele Mas eu queria ver outro Mas vamos colocar antes aqui Um rosto, gente Calma, onde é que é? Me perdi Rostos clássicos Ok Gente, eu não tenho nada de roxo Só isso aqui Que eu não sei nem da onde Surgiu essa carinha, gente Meu Deus Calma Ai, eu jurei que eu tinha Tipo uma carinha dessa aqui Só que roxa E o ruim que carinha É muito caro pra comprar Deixa eu ver se eu acho Alguma coisa Olha, tem esse aqui Ah, mas ela já vai Vai estragar ali Vai ficar estranho É, gente Eu vou ter que colocar Uma carinha aleatória mesmo Que eu tenho aqui Porque É o jeito Não vai ter Ou eu fico com essa Não, brincadeira Pera Eu acho que eu vou Mudar a minha cabeça, gente Que eu não tô gostando Não estou gostando Deixa eu botar Do jeitinho normal aqui Ai, agora sim Deixa eu ver se agora Não fica um pouco melhor Ai, gente Mas eu não sei Ao mesmo tempo que eu gosto Essa carinha Ela vai ficar com as borboletas Na frente Pera Ai, eu gostei dessa, gente Eu achei bem fofa Ai, faltou um detalhe também, gente Agora nós vamos mudar a pele Porque aqui nós vamos ser Completamente roxa, gente Agora sim Estamos roxas Muito roxa E agora só falta um acessório Pra completar aqui Porque tá faltando Uma coisa de acessório, gente Vamos lá pesquisar de novo Purple Vamos ver Eu queria alguma coisa mais de florzinha, gente Já que a gente tá nessa Nessa vibe flor aqui Mas essa não Gente, eu tô parecendo um ET Não sei porquê Ai, falando em ET? Olha só Brincadeira, gente Não vou colocar, não Perfeito Perfeito, gente Era isso aqui que faltava Gente Olha só Acho que esse aqui é o resultado final Da skin toda roxa E vamos editar as imagens de perfil Como sempre Vamos ver o que eu vou fazer hoje aqui Tem que ser uma coisa bem fofinha mesmo Essa aqui não Essa aqui não Não, não Aqui Acho que essa aqui mesmo, gente Gostei Vamos lá ajeitar aqui Dar mais um E pronto, gente Ficou assim a skin Gente, entrei aqui no Broke Heaven Só pra mostrar melhor pra vocês Como ficou a skin dentro do jogo Sério, eu achei que ficou muito bonitinho Eu coloquei até minha casa aqui Roxa Pra combinar com a skin Sério, gente Comentem aí uma nota Que vocês dão pra essa skin aqui E comentem que cor vocês querem ver no próximo vídeo Então é isso, pessoal Não se esqueçam de deixar seu like Se inscrever aqui no canal Usar meu stack code panda Quando for comprar Robux Ou prêmio É isso E até o próximo vídeo Tchau, tchau A nova coleção da loja já é um sucesso Com estampas das músicas mais famosas do canal E se você acha que não tem como ser mais pandino do que já é Pois você tem que conhecer ela Porque tem desde quadrinhos até moletons incríveis Siga o Instagram Arroba a loja Natasha Panda Para ficar por dentro de todas as promoções E descontos exclusivos Um big beijo fantástico E até o próximo vídeo